Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio registrou mais uma queda no endividamento das famílias. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência no mês de outubro, houve queda de 0,7 pontos no percentual de consumidores endividados em comparação com o mês de setembro. Na verdade, essa redução acontece pelo segundo mês consecutivo. Segundo a CNC, as famílias mais pobres trabalham com o orçamento apertado e estão preocupadas com o futuro. Já as mais ricas, aos poucos, estão voltando a consumir mais. Se a queda do endividamento das famílias e a queda da inadimplência se confirmar nos meses futuros, isso revela que as políticas de sustentação da atividade econômica foram acertadas, elas foram bem-sucedidas. Então, esse é um aspecto positivo revelado pelos números da CNC. Ainda com base na pesquisa, mesmo com os números sendo mais animadores como os de agora, se formos traçar um comparativo com o ano passado, existe uma alta no número de pessoas endividadas que chega a 1,8 pontos percentual. O que acende um sinal de alerta para que as famílias, para que as pessoas no geral possam ter mais rigor na hora de organizar o orçamento. Significa que os consumidores estão levando em consideração as incertezas que estão presentes na economia nesse momento que estamos vivendo. Então, eles estão sendo mais cautelosos, principalmente as famílias de menor renda, em relação a fazer dívidas e comprometer orçamentos no futuro. Então, eles estão pegando orçamentos no futuro.